E a partir de agora, quem quiser pode acompanhar pela internet o andamento das obras do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Foi lançado o Boletim Eletrônico de Medição, uma ferramenta online para consultas de obras em rodovias de todo o país. Durante o lançamento em Brasília, o diretor-geral do DENIT explicou que a nova ferramenta traz transparência aos investimentos nas principais rodovias brasileiras. Porque no momento que você dá luz, você tira as sombras. E as irregularidades normalmente ocorrem nas sombras. Com muita luz em cima das obras, dificilmente haverá aventureiros que queiram incorrer em desvio de conduta. Portanto, a nossa gente vai estar protegida com a luz da transparência. O Boletim está no site do DENIT. Nele, o cidadão pode selecionar o estado e escolher a rodovia que quer acompanhar. Em seguida, basta clicar no trecho de interesse e abrir o documento. Uma cartilha explica como a medição funciona e também como acessar as informações das rodovias. Em caso de dúvidas, um glossário explica as siglas usadas. Em caso de dúvidas, um glossário explica as siglas usadas.